Rapaz, esses machos casados não aguentam ver uma mulher de shortinho curto que já fica de olho E se você acha que traição não merece perdão, já deixa o like e se inscreva no canal Mina, como você é muito linda, esse short me alucina, esse batom é de diva, deixa eu te beijar Massageio a sua coxa, minha princesa, mas você é casado, que coisa feia Ela não está aqui, vem logo sem besteira, sai daqui Nicolau Pode sentar que eu vou rebolar de shortinho curto, sei que tu gostar Mulher vai tirar logo essa merda, só nas perigades que tu quer olhar Tá vendo aí sacana, agora vai ficar solteiro que é pra aprender E se você chegou até aqui família, deixa aí nos comentários Hashtag ciumento Que eu vou te dar um coração Oxi que casal Tchau Legenda por Sônia Ruberti